É aqui o consultório dele, Madalena. Bom, agora é contar com a boa vontade e com a compreensão do doutor Geraldo. Vamos lá. Eu vou precisar de um beijo de boa sorte. Você disse um beijo só, né? É que eu vou precisar de muita sorte. Aqui não é lugar, né, meu amor? Vai lá que o médico já está te esperando. Eu vou ficar aqui e vou torcer para dar tudo certo. Aqui? Você não vai entrar comigo? Não faz sentido eu entrar com você para falar da Bruna. Vai, anda, se orienta, rapaz, que já está passando da hora que ele marcou. A culpa é tua, é você que me deixa tonto, tá? Eu vou. Agora eu quero saber quantos beijos eu vou ganhar quando eu voltar, hein? Pô, pô. Daqui a pouco a gente vai ter todo o tempo do mundo para dar quantos beijos a gente quiser. Vai, vai, vai. Plênda, hein, plênda, 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 plênda. Yea, comece, comece. TOLônia, PLÊNOR Dona Guida, aqui está o número da conta. Faça um doc agora mesmo, nessa quantia, para a conta da Dona Luísa. Sim, senhor Dr. Danilo. Posso saber a que se deve essa bolada toda? Esqueceu onde você entra no meu plano de guerra, Luísa? Heloísa, eu quero você no front, na linha de frente de batalha Preparando meu desembarque em Nova Esperança Mas e esse dinheiro entra onde? Tudo tem que estar muito bem preparado, minha querida Pra tanto, não há nada que o dinheiro não consiga Seja pra subornar, comprar, convencer a quem quer que seja Pra que eu não erre a pontaria e acerte em cheio no coração de Madalena Ah, Danilo, por favor Nós combinamos, você não iria usar nenhuma estratégia com violência, com golpes baixos Não se preocupe, Heloísa Faça a sua parte e deixe o resto comigo Você não vai se arrepender de ter confiado no meu plano Ele é infalível Aposto que sim O que foi? Hein, que cara é essa? Você não vai acreditar, Madalena Tô até agora meio tonto com o que eu acabei de ouvir Mas o que foi que o doutor Geraldo disse pra te deixar nesse estado? O que é? A Bruna tá muito mal? Você não vai poder romper o noivado com ela? O que é, meu amor? Fala que eu tô ficando agoniada A Bruna não está fazendo tratamento nenhum Nunca fez O que? É O terapeuta falou que ela esteve aqui rapidamente pra uma primeira consulta E depois sumiu Nunca mais apareceu Então quer dizer que ela... Quer dizer que ela tá me enrolando esse tempo todo Inclusive fingindo que telefona pro médico na minha frente Isso quer dizer, Madalena? Que a Bruna tá fingindo essa doença toda Pra me manter preso a esse noivado Exatamente como meu pai sempre me preveniu Sabe o seu Pepe